Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. O texto de hoje nos leva a pensar em alguém que passa por uma crise, um momento de muito sofrimento. Ao ler as Escrituras, podemos ficar surpresos em perceber que os homens de Deus do passado também eram pessoas comuns, com problemas como os nossos. Não devemos criar algo como uma auréola em torno deles, assim como muitos artistas os pintaram, e passar a vê-los como se fossem habitantes de outra esfera. De acordo com os três primeiros versículos, podemos imaginar que o salmista está lidando com uma derrota espiritual, pois menciona a sua dor íntima e o temor do castigo divino. A crise é tão profunda que o versículo 5 dá a entender que ele acha que pode não haver tempo para uma restauração. O autor do salmo não parece ser alguém que sorri mesmo quando não há motivos para isso. Os cristãos também não podem fazer de conta que são criaturas inatingíveis pelo mal ou pela dor. Até porque isso pode levar aqueles que vivem sem Deus a se sentirem inferiorizados. Por vezes, uma crise existencial ou a percepção de suas limitações e fraquezas pode fazer com que os filhos de Deus assumam sua verdadeira humanidade e com isso cresçam em direção à maturidade. Uma segunda questão abordada no salmo tem a ver com os outros. A dor moral expressa no versículo 8 é vivida por todos os mortais, afinal a maldade atinge a humanidade em geral. Porém, só o cristão vivencia a gloriosa experiência de perceber que o Senhor perdoa quem o busca e o limpa dos seus pecados. Tudo que nos afasta de Deus. Veja o curso do salmo. O autor começa lidando com a derrota, confessa sua crise, revela seu quebrantamento, diagnostica o problema, busca o Senhor em oração e por fim celebra a vitória. Que ensino ele nos traz? Se o cristão tem o recurso da graça do Senhor ao seu dispor, todas as vezes que recorrerem a ela, sairão vitoriosos. Isso é um grande privilégio. Não importa o tamanho da crise, buscar a Deus é sempre a melhor saída. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus.